Os brincos da precisão, os mistérios de Magá parte 2, mais um conto misterioso de Magá e desconhecido da maioria da população arariense, mas agora revelado em off por uma das testemunhas do tempo, a qual permanece oculta dos registros civis de Ararim. No final dos anos 80, Nossa Margarida já não gozava de beleza e muito menos exuberância pessoal. Pelo contrário, já andava sem muita segurança. Sua pele enrugada pelas intempérias da vida e um de seus olhos estava totalmente envolvido por uma catarata irreversível. Contudo, sua vaidade não fora nem um pouco afetada pela crueldade do tempo, pois andava bem arrumada, cheirosa e muito maquiada, marca de seus últimos dias em Nossa Ararim. O batom extremamente e gritantemente vermelho deixavam seus lábios mais grossos que o normal, o que fazia as crianças correrem de medo e jovens e adultos caçoarem da sua pessoa. Aconteceu que um ano antes de sua morte, Margarida resolveu reclamar todos os segredos e mistérios que testemunhara e que guardara daquela gleba de encantarias. À meia-noite, voltou ao antigo prédio onde hoje se localiza a unidade mista Jorge Oliveira e no local de onde vira ouro subir ao céu, numa das noites de serviço fácil na juventude, e lá retirou o brinco da orelha direita e o enterrou no exato local de onde o ouro brotava. Ajoelhou-se para fazer uma espécie de prece e então se levantou e partiu decidida a continuar sua promessa oculta. Chegou em ponto à meia-noite e meia ao cemitério da cidade, do qual vira um casal retirar um dote enterrado há décadas atrás, por não se sabe quem e no mesmo túmulo enterrara seu brinco da orelha esquerda, repetindo a mesma prece de outrora. Depois desse fato, Margarida começou a definhar a cometida por uma doença na época desconhecida, o que levou seus parentes a cuidarem dela até o dia de sua morte, um ano depois do acontecido. Só no velório de Margar é que as pessoas notaram que lhe faltavam os brincos de rosa que tanto exibira enquanto vida, mesmo estando com os lábios pintados e com os cabelos molhados por uma espécie de gel capilar caseiro. Alguém que já estivera uns dias antes ali, para ouvir a sua confissão, chegara de mansinho e se colocara ao lado do caixão de forma silente. Era o vigário da paróquia, aquele com quem a falecida confidenciara e guardara tantos segredos em prol do bem da comunidade. Ela havia cumprido a sua parte e agora ele cumpriria a sua encomendando o seu corpo aos céus, como prometera ao final da última conversa que tiveram na casa paroquial por ocasião das joias encontradas. Ao sair, confidenciou a um dos parentes que havia um dote a ser desenterrado 13 anos depois da morte de Margarida, oferecido como precisão de uma alma atormentada por uma vida de tribulações e sofrimentos. Ele deveria ser dado a uma recém-nascida de cor e da mesma família e ainda ser batizada com o nome de Margarida, o que poria fim a sua peregrinação pelo purgatório e refrigério eterno da sua alma. Assim aconteceu. Treze anos depois, nascerá uma menina negra, de olhos brilhantes e de lábios avantajados, a qual recebera o nome de Maria Margarida e de presentes os brincos da precisão de sua tia-avó Magá. Vinte anos depois, Margarida voltando à sua terra, Arari, não deixou de atrair os olhares atentos de todos os jovens e homens adultos por onde passavam. Não se viam os brincos, não se viam os lábios pintados de vermelho, nem muito menos os cabelos molhados. O que se via era uma mulher de alta estatura, diferente de sua tia-avó, trajando um hábito branco das irmãs peregrinas de praga. O desejo final de Magá havia se realizado, pois pedira ao pároco que quem recebesse o seu dote fosse alguém encaminhado por ele a ter uma vida totalmente dedicada a Deus, como não fora a sua. Ao chegar à casa dos parentes, já no final da tarde e se preparando para o banho da noite, Maria Margarida retirou o hábito e do bolso do mesmo um grande terço bizantino enfeitado com dois pares de brinco, em forma de rosa, e caírem dos pés da cruz. As joias estavam mais brilhantes e pareciam muito mais valiosas agora, pois numa conversa com o pároco, este revelara à Maria que aqueles brincos eram feitos do mais puro diamante africano, trazido para cá, em barcos de exploração por contrabandistas holandeses. O destino dos brincos ninguém sabe, nem muito menos o paradeiro de Maria Margarida, a qual nunca mais retornara a Araari, nem voltara a se comunicar com os parentes que aqui residem, a não ser por uma carta deixada na porta dos parentes a qual iniciava. Envio de volta um dote familiar, entregue em urgência a... Continua.